Seu capisado! Ô, negão, pelo amor de Deus, ô, miséria! Rapaz, olha, se ser otário for tendência, eu tô lançando moda, porque tudo é eu nessa casa, negão! Ô, miséria! Ô, meu pai, tudo é eu! Sinta direito, traço! É o quê, miséria? Sabe o que é isso em minhas mãos, cunhada? Um livro, né? Não. É uma infeliz consequência da vida. Rapaz, mas parece um livro, né? Como é que pode? É o livro do Dr. Herman. He-man? Herman. Herman. O hipnólogo que alugava uma das nossas salas no CCC. Sabe o que significa isso? É quando duas pessoas andam de frente de frente pra outra, aí esse hipnólogo fica com o reloginho assim na cabeça, fazendo pra um lado, pro outro, balançando, o abastado fica feito barata-tonta, até dormindo assim, ó. Não é isso aí, né? Ei, homem, ei, psh! Ei, silêncio aí vocês dois, cara. Hoje é dia de folga, hoje é dia de descanso. Deixa eu repousar um pouquinho, silêncio, pelo menos uma vez na vida. Ô, miserável, uma miséria dessa não faz nada. O dia todinho eu fico reclamando. Você não tá vendo não que eu tô dando aula pra Sotaro? Esse Sotaro não sabe o que é negócio de hipopotização. Eu tô estudando hipnose pra ele. Tu, Vardinho, o maior analfabeto do Brasil, tá ensinando nosso doutor, nosso médico, tu é um cara que não tem nem o supletivo, Jumento. Deixa de conversar besteira. Tu não sabe que ele perdeu o IOF? IOF? É isso, mano. É o Certificado de Registro de Medicina. IOF. Meu Deus, isso não importa. Eu tô dizendo que esse livro é do nosso único inquilino. Aliás, era o nosso único inquilino. E vocês não imaginam o porquê, não é? É porque ele deve estar praticando o desapego, não entendeu? Sim. Ele praticou o desapego do nosso centro comercial compartilhado e alugou uma sala no andar de cima por causa de vocês. Oh, mas tenha calma, segura a moça, segura a emoção. Nós estamos no mesmo barquinho. O importante é a gente ter, negão, uma coisa pra solucionar o problema. Vamos resolver esse problema? Ele saiu muito chateado daqui, sabe por quê? Ele ouviu vocês dois conversando, dizendo que o que ele faz, qualquer um pode fazer. E eu tô errado? Sabe que alguém olhar pra tua cara, te dar uma voz de comando e você obedecer contra a sua vontade? Ei, eu sei o que é isso. O quê? Casamento. Ai, meu Deus. Casa, é óbvio. Isso é controle da mente. Ah, é? Eu já estou sem cliente. Agora, sem o único dinheiro que entrava aqui, eu estou arruinado. Oxi, não era tu, Maralberto, que dizia que praticava a tal da regressão? Não é. E o que é que tem? O que é que tem? Isso aí eu já pratico, isso aí é conversa fiada. Toda vez que eu junto meus dinheirinhos, pago minhas contas tudinho, é uma regressão, eu volto pro zero. Regressão é uma técnica que te usa pras pessoas voltarem ao passado e tentar consertar um trauma na vida. Tem até quem consegue chegar até o útero materno, vê lá. Ô, velho, tá aí? Eu queria voltar ao útero. A pessoa, se eu voltasse ao útero de mamãe, a mamãe ia estar com a barriga tão grande, igual aquela grávida de tal materno. Olha aqui, a corrente de cientistas que afirma até que tem pessoas que conseguem acessar vidas passadas. Passado fico eu, meu amigo, quando eu abro a minha carteira. Liso de peia, principalmente trabalhando nessa família falida, lisa, que eu nunca vi uma família tão quebrada. Olha aqui, devolve esse livro pro Dr. Herman, que eu vou ver se eu consigo encontrar algum inquilino pro nosso centro comercial, que daqui a pouco ele vai estar falindo, seus imprestáveis. Ô, velho, eu não vou muito com a cara desse cara, né? Ele é muito mandado, ele já quer ser o pai dos outros. Esse cara é complicado. Hipnose, manual de regressão. Ô, Vadinho, não cai nem sem uma furada, não é? Tu já imaginou se isso funcionasse mesmo, essa tal de hipnose? O cara mentalizar um jumento e o jumento vai e entra pela porta. E faz nem isso. E aí, hermanos, firmeza? É o Aramel, é? É não, é a Gisele Bito, tá vendo não? Cagada e cuspida. Ô, velho, você que é um jumento burro e ignorante, você. Ninguém é assim, perguntou besteira, leva rasteira. Logo no meu horário de almoço, deixa eu ficar em paz descansando, Mano, meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu, se liga, hein? Não sou Gisele Bito, não, mano, mas aí, nós tem as manhas, se liga só. Aqui, aê. Ah, falei, né, mano? O que que tá rolando aí, fala pra mim? O que tá rolando é que o doutor Riman, né, ele não está mais com a gente, ele foi pro andar de cima. Mano do céu, ele morreu, foi? Que morreu, miserável. Ele foi pro outro andar, ele tava no andar mais abaixo, foi pro outro andar, na outra sala lá, não sei o que ser. E aí, ele esqueceu esse livro aqui de hipnose e, inclusive, José Bisson vai devolver lá pra ele. Vai entregar lá, José Bisson. Valdinho, nem que tu entre na minha mente com essa regressão, eu saio do meu horário de almoço. Pô, Deus do céu, fala em almoço e comida, uma praga dessa que passa o dia comendo nos batidores. Aí, na hora de gravar, fala em comida de novo, é um miserável, come por nós tudinho. Ah, prejuízo que essa miséria dá pra esse programa. Mas eu acabei de ter, foi uma ideia. Uma ideia? Uma ideia? Vixe, vindo de tua catinha tá começando a subir aqui. Entrou. A ideia que eu tenho é o seguinte. O que foi? O doutor He-Man faz suas consultas, não faz? Tu sabe quanto ele cobra na consulta dele? 500 reais. 500 é 500. E 500 real é 500 real, né? Tem que respeitar. 500 é 500. Capitou? Eu captei. Nós? Eu captei, que eu nunca vou poder me consultar com esse doutor He-Man aí. 500 conto? Tô fora. Errou, miserável. Já sei, mano. Se ele cobra 500 reais em cada consulta, mano, ele então é um cara rico. Acertou, miserável. É porque era meu. É o outro caminho. Esse aí é boa, hein? É o que eu tenho pensado. Finalmente, essas fantasias estão prontas. Que maravilha! Porque pela demora, parecia que vocês tinham ido buscar a pé no Nordeste. Antes tarde do que mais tarde. Você volta aí, ó. Ai, meu Deus, que saudade que eu tô de uma festa. Aí, eu também, mano. E essas fantasias aí, tá da hora. Eu vou ficar muito legal fantasiado de cagaceiro. Aramel, meu amor, não me faz esse papel? É cangaceiro. E, meu amor, eu acho que não vai ter fantasia pra você. Mas como assim, Sãozinha? Por quê, mano? É porque a festa é do melhor amigo de Mário Alberto. E ele não pode faltar. E só tem dois convites. Eu não me importo de ir só com ele. Meu marido 02 é o seguinte. Eu que vou com o nosso marido 01. Trisão, né, mano? Nós três é casal, né, mano? Legal! Onde comi um, comi dois. Eu sabia que um ia acabar passando fome, ué. Ai, José, o que eu queria mesmo agora era poder ter o poder da regressão pra voltar no tempo e consertar as coisas dessa vida. Uns com tanto e outros com nem tanto. Reclama de barriga cheia. Eu vou olhar a agenda do meu marido 01. Meu amor, Sãozinha, está tudo certo com as nossas fantasias. Está tudo bom de variar, né, Mário Alberto? Hã? Porque cansa, meu amor, eu tenho que dar chicotada na sua bunda toda noite. Não! Ô, misera! É uma falta de respeito, seu cebozo! Ô, masoquista! Eu estou falando das fantasias da nossa festa, logo mais, a de cangaceiro. Ai, Mário Alberto, meu Deus, minha cabeça! Estão aqui, meu amor, as fantasias de cangaceiro. Bom, então eu vou voltar lá pro CCC e alugar uma sala pra um possível inquilino. E assim, se demorar, eu me troco no caminho, ok? Vai, meu cangaceirão, mas cuidado, não atrasa, hein, Mário Alberto? Ficou legal, hein? Ai, meu Deus, vou ver aqui como é que está a minha fantasia. Está tudo certo. Ô, José, vamos aproveitar e vamos fazer um teste desse negócio de hipnose. você vai ficar tranquilo, caladinho, sem falar nada e deixa que eu resolvo. Não vai doer nada, viu? Não, eu não faço isso não, pelo amor de Deus. Pare com isso, pô. Eu tenho que me submeter a isso mesmo, meu irmão. Não existe uma gostos de... Convim, convim. Tu vai fazer essa tal dessa regressão comigo, cara? Como é que tu sabe o que é regressão? Tu não sabe que eu sou curioso. Eu já dei uma lindinha no livro antes de tu pegar. Está valendo. Inclusive, eu sentei em cima dele, ó. Tira, é o controle. Você cuida com essa história de regressão sem conhecimento, viu? Está vendo aí? Isso é perigoso. Eu confio nela. Ela sabe lá de nada. Eu não vou fazer isso, não. Não ligue pra ela, não. Isso é inveja. José, vamos tentar. Vamos só tentar. Está certo não, mano. Primeiro, olha pra mim. Fecha os olhos. Aí olha pra mim. Fecha os olhos. Olha pra mim. Aí fecha os olhos. Não, Mico, se decida. Eu vou olhar pra você ou eu vou fechar os olhos? Pronto, você vai olhar pra mim. Mas depois você vai fechar os olhos. Então fecha os olhos. E se concentre. Imagine que você entrou num túnel de um tempo. Um tempo muito distante. Um tempo profundo. Você está agora com a sensação profunda. Onde a bosta bate na água e a água bate na blusa. Você agora está caindo em espiral. Peraí, Rani. Que palhaçada é essa? Caindo em espiral? Eu não quero nem cair nem quero espirrar, meu amigo. Se concentra e fecha o olho. Olha pra mim. Olha pra mim. Fecha o olho. Concentra. Você acha que é você. Mas você não é você. Porque se fosse você, você não estava sendo você. Você não era você. Você agora não é você. Cadê você? Cadê? Eu sabia que esse negócio não funcionava. Tá vendo? Aí sou eu mesmo. Padinho, pelo amor de Deus. O que é isso com o Sãozinho? Falei, minha santa. Oh, meu Deus do céu. Eu botei um negocinho, tu pegou a fone dela, meu pai. Eu sabia que esse negócio não ia funcionar. Sãozinho. Agora sim que ela está parecendo uma coruja, viu? A lente está toda hora. Olha o zóio regalado. É uma coruja todinha. Algo de errado não deu certo. Vamos levar ela pra dentro. A gente deita ela, dá água pra ela pra ver se ela sai desse transe. Essa coruja aí não volta mais não. Essa coruja não volta mais nunca. E foi que eu vi. Essa coruja não volta mais nunca. Padinho. É o que, mano? Ei, tu acha que ela vai daquela situação pra essa festa fantasia? Ou se vai. E a fantasia dela vai ser a de múmia. Porque é o jeito que ela saiu daqui. Parece uma múmia, não é? Foi mesmo isso. Eu sei não, estou preocupado. Cadê? Vocês conseguiram fazer a açãozinha e retornar? Retornar? Ali, meu filho. Só se for na chave. Ali deu PT. Perda total. Ai, meu pai disse isso. Não, Batista. Quando eu vi a mulher daquele estado ali, criatura, eu tive que voltar por causa das cor, atrapalhar que o negócio me deixou lá, se tu vai ter um problema. Esqueci. Ô, meu filho, faça uma focinha, desenvolva, a gente ajuda, vá. Como é o nome daquele buquê que a Jennifer adora ganhar? De lírios, né? Lírios. Pronto. Eu pensei que a dona sãzinha tava com a febre da vaca louca. E o que é que tem a ver? Febre da vaca louca com lírios. Oxe. Se a mulher entrou quase mugindo em de lírios, trêmiles? Não, não, não. Pera aí. E aí, hermanos? O que é que tá rolando, hein? Tá rolando é que sãzinha voltou pro passado, viu, meu amigo? Ué, mano? Onde é que a sãzinha tá agora? Uma hora dessa deve estar no útero de mamãe. A sua mãe vai ser agora a mãe da sãzinha? Ela tá grávida da sãzinha, é isso? Meu filho, vá assistir um filmezinho pra você desopilar seus cabos, que é melhor, viu? Ah, eu vou mesmo, Severina. Sabe por quê? Eu tô tipo assim, tô viciado nos filmes de cagaceiro, mano. Vou lá. Cagaceiro. Vai, cagar pra lá, cagão. José, você acorda. É brincadeira, a gente... Acorda, José. A gente tem que ver, porque... Acorda, José, acorda. Eu tô dormindo de quê, meu amigo? Eu tô falando da corda, que você... José, você é um emprestado, luca. Pode dizer uma coisa, José. Você não pode esquecer das coisas, não. Você lembra que o vizinho do 402 pediu a corda? Você tem que devolver, entregar a corda ao homem, porque o homem vai fazer o personagem do cowboy na festa de fantasia. A festa, que a Sãozinha vai. Entrega aí. Essa corda aí, tá boa, sabe pra quê? Pra eu dar uma laçada no meu touro braguinha. Chiquinho, você tá com a corda toda, hein, Severina? Ela pelo menos pode, né, meu amigo? Tá solteira. Pior são as pessoas aí que estão casadas com a corda no pescoço. Eita. Valeu. Será a Sãozinha? Corre lá, Severina, fica com ela. Por favor, Severina. Vai lá, Severina, acuda, Severina. Eu disse que esse negócio não dava certo. Deixa... Aramel, meu amor, você tá aqui? Ai, meu Deus, esse homem foge de mim agora igual gato foge de água. Aramel, meu amor, que fantasia é essa? Ah, Sãozinha, você sempre disse que eu era um gato, né? Então, mano, virei um gato de vez, tá ligado? É... Cadê, Mara Alberto, amiga? Essa fantasia aqui é pra ele. Ah, é, amiga? É por isso que esse azar tá nessa casa. Você fica cruzando essa casa com esse gato preto? Ô, amiga, nada a ver, não. É pro nosso clipe. Porque Aramel vai fazer o gato antes e Mara Alberto vai fazer o gato depois da paulada, né? Mulher Mara Alberto, coitado, teve que ir no ortopedista. Depois da noite movimentada de ontem, o bichinho deu um probleminha nas costas, sabe? É, mano, ontem foi a noite do empurra-empurra, sabe? Era empurra daqui, empurra dali. Ó, não é porque vocês iam aí esse surubão de Noronha que é pra descalvinho, não, viu? Tem de menor aqui. Que é isso, menina? A gente tava mudando os móveis, entendeu? Por isso que isso é empurra-empurra. Ô, amiga, agora o que a gente vai fazer? Essa fantasia aqui era pra ele. Meu amor, se mara o Alberto vestir essa roupa apertada aí, a senhora vai ganhar um gatinho. Mas ele vai perder um passarinho. Ô, amiga, deixa eu te dizer, você tem dois maridos, perder um passarinho tem um outro. Meu povo, a suminha choleu. Hã? Quer dizer, a xolinha sumiu. Ô, mas tá bem, eu nunca vi uma porca pra sumir desse jeito. Nem o José, quando faz joada, faz uma porca sumir tão rápido. Vamos procurar a xolinha, gente. Vamos, vamos, xolinha. Ai, menina. Porco não vai tão longe assim, né? Ah, vai, viu, amiga. Tem uns que vão bater lá em Brasília. Vamos embora. Para de me aperrear, mano. Ô, Cleiton, me diga uma coisa. Será que vai dar certo esse plano, velho? Algum plano meu já deu errado? Olha, vocês não inventam de me falar em almoço hoje não, que eu tô muito aperreada. Meu Deus, e o que tu comprou pro almoço? Eu tive que voltar pro cadastro, atrapalhar que tem um negócio que não deixou lá, tem algum problema, e a donaçãozinha, a xolinha, e eu esqueci. Minha filha, desenvolva, faça uma forcinha, toda vida tu engancha. Qual é o feminino de senhor? Mulher? Que mulher, Cleiton? É a senhora. Pronto, saí pra comprar filé mignon, não encontrei, meu filho, encontrei só esse mais barato que tinha era essa carne ré aqui de segunda, ó, que só dá pra fazer churrasco de gato. O que é que tem a ver churrasco de gato com carne de segunda com senhora? Justamente porque foi a coisa mais barata e mais rápida que eu consegui comprar, porque eu estava 100 horas pra ir no açougue, entendeu? Mas vem cá, se eu te dizer que eu já trabalhei em barraquinha de feira, e a mulher vendia gato por leve? Como sim? Uma mulher que vendia carne lá dizendo que era de coelho e era de gato mesmo. Ficava calado porque tinha na praga lá, o pessoal olhando a praga, já sabia, agora se me perguntasse eu dizia mentira, né? Porque eu não sou de mentir, né? Já tá mentindo. Vadinho, bem se eu soubesse essa receita aí, eu fazia nessa carne aí pra dona Sonzinha não me dar o carão. Eu sei fazer, minha filha, eu lhe ensino. Mas não é demorado não, né, Vadinho? Porque tu já disse que meu tempo tá mais curto do que coiso de rato. Não, é mais ligeiro que cruzamento de coelho. Copia aí pra mim lá, gente. Vira tranquila. Daqui a pouco eu vou só buscar, viu? O que eu faço pra ela? Ai, tá bem que vocês estão aqui. Vocês estão com Xolinha? Não, se a gente tá atrás de Xolinha. Ouxa, ela não tá aqui não? Tá desaparecida, vocês não tão sabendo não, gente? Ela desapareceu aonde? Xolinha desapareceu e agora? Quem sabe, ela vai processar nós mais ainda. Meu Deus. Que processo, minha? Que história é essa? Uma mulher chegou aqui dizendo que a gente tava cantando maus tratos com os animais. E aí? E nós dizemos pra ela que nós cuidávamos do animal, que a Xolinha, que a porquinha, que nós tratávamos bem ela e ela ia vir aqui pra ver a porquinha. E aí a porca soma, meu meu Deus. Ela disse que queria ver a Xolinha se a gente tratasse bem, ela podia até aliviar os processos da gente. Oh meu Deus, será que nesse rebuceteio todo não tem uma notícia boa? Eu até tenho uma notícia boa. Qual? Liguei pros açougues e pelo menos a porca não tá lá, né? Pelo menos mal, a porca não tá lá. Valeu, Marlos! Aí, tem uma tal de Dona Chica lá embaixo, mano. Ela tá zicada, mano. Falou que se não subir ela vai processar e tudo. E agora, negão? O berrou da Dona Chica acaba a fazer a gente ter esse ferracesse. Mano do céu, vocês também tão com obstrução com esse negócio de gato, né, mano? Meu Deus do céu. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus! Meu Deus, oh meu Deus! A gente tem que enrolar essa mulher até a gente encontrar a Xolinha. É aí que o rabo da cabra tosse. Nós mais faz a Xolinha miado que a gente sai dessa, bora! A gente tem que fazer, ela desfazer o negócio do trânsito dela, o negócio da epopodização. Nós temos que desfazer a epopodização enquanto o Mauro Alberto não vê ela daquele jeito, senão dá problema pra ele. Ficou tranquilo, tá muito estressado. Meia, ela ficou paralisada, pareci na estátua de Parim, pareci. Você não vai mexer não, tá paradinha ali. Sei não, José, mas tem uma cor dentro de mim que eu acho que vai dar ruim, viu? Dentro de tu? Só se for lombriga, meu amigo. Ei, a gente agora precisa de tempo, só pra saber o que a gente vai fazer com essa nova açãozinha versão. Congaceira! Ainda bem que ela voltou, eu tava preocupado com você, viu, irmã? Ainda bem, já botou no estilo, né? Com a roupa da fantasia da festa de fantasia. Que irmão quente, tá renom? Meu nome é... É Maria... Lindeza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A mulher endoidou. Ô, dona São... Ô, Maria Lindeza. Ela só tá reconhecendo, não, nós dois? Nós dois, ó. É, ó. Ó, gente. Claro que eu tô reconhecendo você, rapaz. Só tô estranhando meias roupas assim, mas... Vocês não são do bando de risca-faca? Risca-faca? Ai, eu perdo a mulher endoidou mesmo, ela tá doida. Deixa em conversa fiada, bafo de bode. Homem, pelo amor de Deus. Nós temos que acabar com os inimigos. Oi, eu tô esperando você, bafo de bode. E tu, mano é buchudo. Mano é buchudo? Pra vocês irem lá pegar esses inimigos comigo. Esse bando de covarde. Tô esperando vocês, viu? Avante! Tô esperando você. Ai, meu Deus do céu, vad... Meu Deus do céu, a mulher endoidou, velho. Pelo amor de Deus, lascou de vez. O que nós fizemos com ela, velho? Vadinho lascou de vez. Lascou agora, lascou. Não, mas peraí, peraí, negão. Ô, negão, peraí. Você sabe que eu tô ligado nessas coisas, né, velho? Quando a pessoa tá presa no passado, diz no livro. Quando ela tá presa no passado, vai ela não levar um choque, tomar um choque assim de uma vez. O ambiente tem que estar propício, viu? O ambiente já está pro hospício aqui. Não, velho. Eu tô dizendo pra gente pegar aquelas fantasias. Vamos pegar todas as fantasias. Vamos usar logo, vamos fazer. Mas tá tudo suja, né? Não vai dar pra usar. É, se tá suja é melhor ainda, né? Já fica lá mesmo, a catinga, né? José, eu já sei. Lixe, o quê? Olha pra mim. Fecha o olho. Agora olha pra mim. Agora fecha o olho. Agora olha pra mim. A minha calda desse negócio tem, Romulo? Vamos enfrentar essa Maria lindeza. Bora. Ou eu não me chamo... Bafo de bode. E eu, Mané, buchudo. Partiu. Vamos fantasiar. Vamos pegar a fantasia e nós vamos... Ô, Solzinha, mulher, volte pra realidade, mulher. Nós somos uma família. Cala a boca, dona. Senão, corte sua língua. Ah, mano do céu, isso daqui tá da hora, mano. Tá muito melhor do que os filmes de cagaço que eu tava vendo. Cagaço tu vai ver já já aqui na sala, miss. Psh, fique quieto, seu mané buchudo. Que tu agora é meu inimigo. Tu mudou de bando. Faça uma reza aí, pelo menos pra eu ouvir a palavra do senhor. Fique tranquila, Siverina. Pode ficar tranquila. Já já você vai escutar a palavra do senhor pessoalmente do lado dele. Chegou o rei do cagaço. Vadinho? Tu voltou ao passado também, foi? É, seu cabelo. Ainda bem que finalmente você chegou, não foi? Porque eu tive que amarrar ele sozinha. Fique frio, sou eu. Fica frio. Frio? Já já nosso corpo vai ficar gelado aqui. Ah, meu paticício, eu não quero morrer não. Psh, tem um negócio aqui pra fazer. Diga. Você acha que nós temos que matar ele na bala ou toro na cabeça? Ali, eu acho que tudinho merece morrer, viz. O quê? Mas eu tô achando que eu vou começar. É com essa dona aqui. Logo eu faço alguma coisa, Vadinho. É aquele negócio, né? Morte e vida, Siverina. José, para de falar essas coisas que eu tenho intestino solto. Você não vai cagar aqui não, né, mano? Não! Ai, meu Deus do céu. Maria lindeza, vamos implantar um cangaço mais humanizado, não sabe? Humanizado? Humanizado. Por isso você não tem que matar ninguém, não. Vixe, pô, não vou matar, não. Não. Porque quem vai matar é você, Bafo de Bode. Valeu, missão. Ah, sim. Aí, mano do céu, isso aqui tá parecendo até de verdade, né? Bafo de Bode. É. Eu confio mais em você. Rapaz, eu sei que tu é bom no mate. É, eu sou melhor no xadrez, né? No xadrez eu sou cheque mate. No cheque, rapaz. Tá mudando de bando? Não, não é isso, não. Se é pra matar, nós mata. Mas nós tem que honrar a humanização do cangaço. E diz que pra ser humanizado tem que, antes de morrer, tem que ter uma reza. Oxente, rapaz, que manganga é essa agora? É pra moda e eles não voltarem a alma penada, voltar nos pés de nós. Risca faca, tá sabendo isso? Ele implantou essa lei, tem que rezar. E ele mandou. Vem e-mail, apisapo, pô. Pois se foi risco a faca que mandou, vamos começar essa reza agora. Vamos começar essa reza. Mas se for amarrado do jeito que tá, não tem como não. Oxi, e por quê? Porque a gente tem que se ajoelhar. Como é que vai funcionar a reza sem a gente se ajoelhar? Mas olha, seus caba, vamos desamarrar vocês. É. Agora se vocês deram um trisco, eu passo a faca. Olha a faca de novo. Eu vou desamarrar eles. A partir de agora, vocês estão desamarrados. Ah, mano, agora quem é que ganha a brincadeira, mano? Fiquei ficar mais tempo calado. Ah, vamos começar a reza, viu? Olha pra mim. Agora é boi. Agora é boi. Agora é boi. Olha pra mim. Aboi. Ah! Imagina que vocês estão viajando num túnel. Um túnel onde vocês sentem emoção profunda. Porque se vocês fossem vocês, vocês não seriam vocês. Se vocês não são vocês, por que vocês querem ser vocês? Se vocês não são vocês, vocês foram vocês. Vocês não são vocês. Em três, dois, um... E agora? Vocês são vocês? Ai, eu sou eu mesmo, José. Mano do céu, a cara é meu, eu sou eu, mano. Gente, por que vocês estão assim, de joelhos no chão? Vadinho? Você tá fantasiado? Vadinho, pelo amor de Deus, eu já expliquei, gente. Só tem dois ingressos pra festa da fantasia. Pelo amor de Deus, não inventa, Vadinho. Meu cérebro! Não inventa! Meu cérebro! Já viram, né, que essa família já aprontava. Meu irmão tinha outros vídeos. É muito doido esse negócio. Só em você imaginar que uma pessoa falar três, dois, um, pode aparecer uma pessoa transformada. Chegou o rei do cangaço! Não! O que foi isso, gente? Ô, gente, eu cheguei a trabalhar pra festa, foi isso? Ah, não, ô, ô, ô. E o repente não vai ter, não, é? E só o Zan é quem tem culpa, só quem tem culpa é o Zan. Só tá pesado. Olha aqui, Cleiton, vem, vem, Cleiton. Ai, para de zoar, rapaz, grita cedo. Você não respeita o tempo das pessoas, você sabe que tem gente que acorda devagar, tem gente que acorda ligeiro, e eu acordo morto, não gosto de gritaria. Que morto tu vai ficar quando tu ver isso aqui. Olha aí, Cleiton, a comida, Cleiton. Olha o café. Olha, rapaz, uma mesa de café da manhã. O que foi que aconteceu com o Severino, que ela nunca lembra dessas coisas? Eu não sei, eu só quero me lembrar do Cuscuz, da Goiabada, eu quero a... Não mexa, não mexa nisso aqui, que você não sabe se pode mexer. Por que é que tu tá com o chinelo no pé e o tênis no outro? Ô, Cleiton, isso aqui eu mandei Severino lavar o meu outro chinelo com prego. Tu acredita, Cleiton, que sumiu o prego e o chinelo? Ninguém sabe onde é que tá, velho. Eu perdi meu pente também, viu, cara? Teu pente? Meu pente sumiu. Não, acho que o seu pente não sumiu, não. Acho que ele mesmo se demitiu de tanto cabelo pra estar penteando, ele mesmo pediu a rir, pô. Foi desempregado. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, não poderia ser... Cleicinho! Ô, meu amor de Deus. Viu meu pendrive? Ei, 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 o que porra? Sem contato físico. Oxi, dormiu comigo, foi? Infelizmente, dormi, né? Porque, ó, eu vou te dizer uma coisa, viu, Cleiton? Eu soubesse que pra casar contigo, eu ia ter que dormir com esse lixão todo dia, eu não tinha casado não, viu? Rapaz, você não sabe que eu não tenho culpa disso, aquilo ali não é nenhuma casa, é uma sala de TV. É como se fosse nosso ninho de amor, meu amorzinho. Ô, Jeffner, Jeffner, tu já viu aí o que a Siverina fez, o café da manhã, Jeffner? Oxi, menino, e o que é que deu nela, hein? Que antigamente não lembrava de nada, né? Agora tá parecendo mesa de novela isso aí. Eu acho que eu sei o que foi, foi o remédio que o Mário Alberto receitou e nós dema ela, que nós somos boas ainda remédio. Falando remédio, eu tô passando mal de fome. Deixa não. Eu quero comer. Não deixa não, rapaz. Meu Deus, eu tô passando mal que eu perdi meu pendrive logo agora que eu tenho um projeto, Cleicinho, incrível aqui com as crianças do prédio. Ô, Cleicinho, Jeffner, você já perceberam? Ó, sumiu o pendrive dela. Sumiu, minha zopargata. Sumiu teu pente. Tu viu quantas cor tá sumindo nessa casa? Sumiu também, sabe o quê? Uma toalha de um Mário Alberto sumiu também. Eu tô achando que essas coisas estão sendo abduzidas. Ô, minha gente. Eita. Cês acreditam em ET? E ET eu não sei não, mas eu já vi Mário Alberto pelado uma vez, eu acho que eu acredito em lobisomem. Ô, olha, porque na revista aqui que eu tô lendo, nessa página aqui, ela fala que os ET, antes de invadir, eles roubam as coisas. Como assim? Calma! Você é um ET, por acaso? Não, não, não. Você não tem nada a ver, não, rapaz. Sumindo toalha, sumindo pente, esse ET tá indo pra onde? Pra praia grande? Ô, 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 de verga, que é a visteça mesmo que você tá lendo aí, hein, velho? Ai, minha filha, meus estudos aqui, eu tô estudando coisas espaciais da galáxia, o povo aqui do prédio, não se meta. Mas vamos fazer o seguinte, falando em espaciais, vamos colocar isso aqui nesse espaço vazio aqui de fogo. Não, não vou botar nada, não. Você não sabe se pode mexer nessas coisas aqui. Vamos procurar a Severina e ela diz se a gente pode comer. Vamos lá. Bora. Bora, bora! Opa, dona Denise. Sim, não, com certeza. O Enzo vai se divertir horrores. É... O tema... ET. É, uma coisa espacial, assim, inovadora. Tá bom. Ó, uma comidinha garotinha. Apareceu, né, José? Apareceu, né? Uma comidinha ou aparece. Apareceu. Não mexe aí, não. Quero ver com você mesmo que eu queria falar. Me diga aí uma coisa, qual o número que você veste? Antes ou depois do almoço? Se for depois, é GG. Ô, cara, você é ignorante, né, cara? Comigo é assim. Perguntou besteira, leva rasteira. Agora vou... Não, 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 não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Ah, dê uma voltinha aí pra eu ver o negócio. Rapaz, eu acho que dá certo ir na fantasia, viu? Peraí. Fantasia... Que negócio é esse de fantasia, hein, gente? Meu filho, você está convocado para a missão Paz. Paz atrás de sossego. Meu novo projeto social com as crianças aqui do prédio. Meu Deus do céu, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Ô, meu filho, você vai usar a fantasia que meu amigo me vendeu. Inclusive, já tá lá na portaria, vai logo lá pegar. Meu Deus, tu não sabe que eu sou curioso. De que se trata esse projeto aí? Ó, é um projeto, né, que as crianças estão de férias e eu, claro que vou faturar em cima delas, né, fazendo evento, tudo mais. Essa coisa toda. E hoje o tema é o quê? Galáxia. E você vai ser o ET, né? Como sempre, né? Como sempre o fumo só é pro meu lado. Iria eu estar na galáxia pra não passar por isso. Isso é uma humilhação, um negócio misto. O nome dela é... Alô? Missão Paz falando aqui com vocês, hein? Será que... Severina também sumiu, mano? Ô, Cleiton, eu tô começando a achar que tenha tesis por aqui, viu? Vocês deram o remédio de memória pra Severina certinho, não deram? Ô, certinho, do jeito que o senhor passou, né? Dois azul e um rosa, né? Agora era dois rosas aí. É o azul. Eu espero que vocês tenham dito a bula porque dar remédio em dose errada pode dar um transtorno do sono, hein? Transtorno do sono? É. Transtorno do sono eu só tenho com esse rapazinho aqui que ronca a noite todinha. Meu único transtorno. Vocês... são o transtorno da vida. Vida de quem, rapaz? Tu respeita a gente. Aí, presta atenção na porta. Sim, sim. Tá ligando o que fica com o senhor. Bom dia, meninos. Bom dia, Severo. Hoje vocês não podem esquecer que tem uma reunião no CCC às 14 horas, viu? Mas Severina lembrando das coisas? Menina, eu acho que foi aquele remédio que vocês me deram. Dormir feito uma pedra. Eu acho que o meu problema era sono. Ô, Severo, meu problema é fome. Pode comer esse café da manhã, pode. Pode comer esse café da manhã. É especial, que é da Sãozinha, que ela está de regime. Vocês esqueceram? Menudiz como não podia? Ai, eu perdo! Menina, eu vou é cuidar, porque eu ainda vou dar banho, enxolinha, lavar a camisola de Sãozinha, fazer lista de supermercado. Meu Deus, três coisas, ela lembrou? Ô, Cleiton, meu juízo tá doido de fome. Vamos matar logo essa fome. Não mexa aqui. Eu vou ficar doido do juízo, Cleiton. Sabe que a dieta da... Vamos pro CCC, que lá tem aqueles biscoitinhos do cliente com água e sal. Você come lá, vamos lá. Então, deixa eu levar a revista. Não, não leva. Vou levar a revista, porque eu tô achando que esses ETses, que tá sumindo com as nossas coisas aqui dentro de casa. Deixa de besteira. ETs, ETs. Ô, Cleiton, tu ouviu o que eu te disse lá atrás? Não. Ou eu vou te dizer aqui na frente? Fala. Cleiton, olha isso aqui, eu tava lendo. Aqui, ó. OVNIs. Você sabe o que é o OVNIs? Sei. Estras alienígenas. São alienígenas. Eles são, Cleiton, extraterrestres. É por isso que o nome é T, Cleiton. Eu vi, tá aqui, ó. Março de 2021. É agora. Ou seja, eles estão aqui agora. E eles vêm com uma missão, Cleiton. Que missão, mano? De entrar e fazer uma lavagem sebrelau na gente. Lavagem de quê, rapaz? Você precisa fazer uma lavagem nessa sua cabeça pra parar de pensar porcaria, rapaz. Isso não existe negócio de ET, cara. Como não, Cleiton? Como é que não tem ETses? Cleiton, tá cheio de ETses. E tem dizendo aqui que os OVNIs, os ETses, tão vindo pra cá, pra casalar nós, Cleiton. Casalar o quê, rapaz? Ninguém pega nem ônibus pra casalar com você. Quem dirá disso que voador que gasta gasolina? Vambora atrás desse biscoito que nós viemos? Vambora, ô, bicho pra falar besteira. Tô com medo, viu? Vocês são só falar besteira, rapaz. Abre a maia. Amigos, esse telefone, não dá nem pra ir no banheiro. Centro Comercial Compartilhado, Conceição falando. Calma, dona Anelice. Calma, é o quê? Uma festa organizada no condomínio? Hã? A minha cunhada Jennifer tá organizando uma festa pras crianças no condomínio à noite. Solzinha, Solzinha, toma U, véi! Ai, era mel e você sempre com mel. Solzinha, você viu duas pilhas no ar? Você quis dizer duas pilhas a-a-a, não foi, meu amor? Não, não há mesmo, mano. É que eu pedi pra Severina trocar as pilhas do drone e depois as pilhas sumiram. Aramel, por favor, para de me chamar de mano. Ah, é mania, né, mano? Que engraçado, ela tá estranha mesmo, sabe por quê? Porque eu procurei uma camisola minha que eu ia dar pra ela, pra ela lavar na mão e eu também não achei. Solzinha, Solzinha. A Severina, ela tá muito estranha, mano. E ela não tá nem mais esquecendo das coisas. É mesmo, sabe por quê? Hoje ela lembrou de fazer o cuscuz no café da manhã. Que estranho, gente. E tava uma delícia. Solzinha, eu sei que eu estou bem apertado, mas eu preciso desanuviar. Então você vai no banheiro, né, mano? E lava as mãos, hein, esposo. Sabe pra lá, eu gosto. Eu fui pra dar uma chamacê. Trisal, né, mano? Nós três é um casal. Eu disse que eu estou com o meu horário apertado, mas eu preciso sair pra comprar uma outra toalha, porque a minha, estranhamente, sumiu. Entendeu? Mário Alberto, você não tá achando a Severina ser muito estranha, não? Ela falou que a insônia dela estava afetando muito a sua memória, então eu recentei um remédio. Então, mas esse remédio, ele não tem nenhum efeito colateral? Não. Ela pode tomar até com diarreia. Melhor tomar com água, né, mano? Ai, Aramel, não me faz esse papel, Aramel. Mário Alberto Mamu, vai comprar sua toalha? Vai levar? É melhor. É melhor. É melhor. É melhor. Meu Deus. Aramel, enquanto a nós, você não quer ir lá na sala de fotocópia? Eu tô precisando fazer uma impressão rapidinha. Ai, 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 ui, ui, hein? Ai, solzinha do céu. Ai, 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 ui, ui. Solzinha, solzinha, hein? Clayson. O que é? A gente perdeu o café da manhã daquele pra comer porra de biscoito, vai, biscoito ré com água e sal, Clayson. Isso é comida, Clayson. O que é que eu posso fazer, meu irmão? Clayson, Clayson, Clayson. Ai. Clayson. Ai, ai. Tá vendo aí, Clayson? Isso aí é um disco voador que os E.T. deixaram, Clayson. Meu Deus do céu. Um disco avoadinho? Eu tô cada dia mais convencido desses contatos imediatos de segundo grau, meu Deus. Que segundo grau, Clayson? Tu não tem nenhum mó brau, Clayson? Tu sabe de nada? É um disco voador, Clayson. Rapaz, agora se for mesmo, a gente tem que avisar todo mundo, cara. E será que eles vão acreditar, hein? Então a gente precisa capturar o astralenígena. Tu é doido, Clayson. Tu tá chupando leite de jumento, Clayson. Tu é louco? Como assim, cara? Ô, Clayson. Nós nunca vamos conseguir capturar um astralenígena. Por que que não vamos, menino? Por que eles são estestes? Meninos. O que é isso aí, velho? Vocês viram o José Bisson. Que roupa é essa, Zé? Tá parecendo a Karol Conká. É Jennifer, cacete. E essa daqui é minha roupinha do evento. Gostou, Clayson? Tá muito curto isso aí, rapaz. Meu corpo, minhas regras, amor. Tá? E outra coisa. Isso aqui é uma roupa pra eu me conectar com o universo planetário. Daqui a pouco vai aparecer a Via Galáxias. Aí. Cala a boca, machista. Esse teu pensamento tá há anos luz atrasado. Pega na sua. Ô, Jeff, né? Como é que pega um ET? Só se o ET for você, né? A NASA, que é a NASA, menino. Só achou bactéria um negócio assim? Eu vou lá saber como é que é o ET? NASA? Bactéria? O que foi, Clayson? Uma ideia? Uma ideia? Eu tive uma ideia. Vem comigo que nós vamos vencer essa guerra nas estrelas. Vem cá, vem. Vem, vem. Vem, volta. Atende, José. Atende esse telefone. Olha ele aí. Se não é o ET mais badalado. Dê uma voltinha, vá. Tá um ET todinho. Tá um ET todo. Sei não, viu, Jênife? Sei não. Vão acabar me confundindo com o ET de verdade. Você é uma palhaçada. Ai, José, você sabe que essas coisas não existem? Existem, sim. Eu mesmo já vi. Tu já viu? Um pontinho preto e branco pulando de uma janela. Ave Maria. E o que danado era, José, Bisson? Uma freira pulando de bungee jumping. Me diga se não é coisa de outro mundo isso aí. Ai, tão engraçado que eu esqueci de rir, né? Vamos lá. Vamos logo pro evento. Bora ensaiar pra lá pro evento que a gente tem muita coisa pra fazer. Oh, Clayson. Olha aqui, Clayson. Uma multa. Isso aqui é admin, 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 admin. Siga, Clayson. Meu amigo. Eu já tô feliz que Jênife conseguiu pegar o avião, conseguiu embarcar, meu filho. Que é igual ônibus. Se não correr, não pega, não. Oh, Clayson. Fizeram uma ocorrência contra nós, Clayson. Aqui, ó. No livro de reclamação do condomínio. Foi por causa daquela batida nossa lá no estacionamento que eu falei pra você avisar na hora que fosse bater. Eu avisei. Era 10h15. Você não prestou atenção. Mas olha, eu vou dizer, se a açãozinha souber disso aqui, nós vamos ter que pagar a multa, negão. Com que dinheiro? Se preocupe não, bebê. Eu já fiz um trato com o José, ele tá consertando a pilastra. Que negócio de trato é esse? Que trato? E aí, asilados? Isso é uma colher de pedreiro, é? Não, um espelho pra passar batom. Tá vendo? Não, um jumento. Isso é ignorante. Isso é um jumento ignorante com a gente, velho. Comigo é assim. Perguntou besteira, leva rasteira. Sim, o serviço tá pronto. Onde é que vai ser meu quarto, hein? Que história de quarto é esse? Se não tem quarto, vai ter quarto. Foi o trato, rapaz. É uma coisa pela outra. Eu pedi ele pra ajeitar lá a pilastra e, em troca, nós ia ajudar ele com uma mentirinha aí. Olha a besteira, o negócio dele. De onde que José, você não entende nada de obra? Que conversa é essa? Tu não sabe que eu sou curioso. Eu peguei a areia do cimitério pra engrossar o cimento. A pilastra agora está sepultada. É verdade. Que mentira é essa que nós vamos ter que inventar? Me diga aí, velho. Até porque vai vir uma irmã dele aí lá do Nordeste. E aí, a gente quer fazer ele parecer ser estribado, estourado. Sim. É, o Cléo tava vindo pra cá e eu disse que tava bem de vida. Tava ganhando pirão, né? Tava rico. Vigarista, né? E a gente tem que sustentar essa mentira. E a gente faz de conta que ele mora na cobertura, entendeu? Agora é só, meu amigo, a gente convencer a sãzinha dessa hospedagem aqui. Tem que ficar na manha. E aí, que aveixamento é esse aí, madame? Problemas. Eu ganhei três pares de convites pra um cruzeiro para casais de luxo. Onde é que tá o problema aí, minha irmã? É que só aceitam casais e não trisais. Aí eu vou ter que escolher um dos meus maridos. Talvez seja, porque relacionamento é igual a moto, né, madame? Só cabe dois, mas a senhora quer botar três. Aí não fecha a conta. Como você é retrógrado. E aí, eu posso lhe ajudar nessa questão aí, viu? Jura? Você vai ter que levar um. Logo, sobrará outro. Mas isso aí todo mundo já sabe, Cléo. Deixa eu falar, rapaz. Deixa eu dizer. Fala, Cleicinho. Fala. O que acontece é que o que ficar, ele não fica. Ele vai também. Só que com uma namorada de mentira. Brata! Porra. Agora eu tô entendendo. Não, não entendi, não. O outro vai sabe com quem? Com a irmã de José, que tá vindo do Nordeste passar um final de semana em São Paulo. Tudo tem putas. Eu não sei, não. Ela é bonita. Bonita? Ela é uma bonequinha. Ah, não, gente. Então não dá certo, né? Não, relaxa, relaxa. A gente dá uma enfeiada nela. Eu sou muito bom. Eu sou eu que arrumo ele de manhã. Eu que arrumo ele de manhã. Pra deixar ela bem feia, eu aceito. A gente faz sabe o quê? A gente hospeda ela aqui pra gente tentar convencer ela a poder acompanhar o que ficar, né? A gente convence. Agora sim. Agora eu entendi tudo. Agora sim. Vou hospedar ela aqui. Mas como é que eu vou escolher o marido oficial e o de mentira? Por merecimento. Merecimento? Merecimento? Se for por merecimento, a pobre vai solteira. Mas como que eu vou saber quem tem esse merecimento? Merecimento? A gente faz um duelo. Isso! Um duelo de dois. Os dois vão duelar pra saber quem tem a maior declaração de amor. É o que merece ir. Eu não tô entendendo. Ai, Rony Clancy, eu amei. Isso! Ai! Mas quem é o juiz? Porque não pode ser a gente. Sabe quem vai ser o juiz? Quem? Josefs. Eu? Josefs vai ser o juiz porque ele não é da família, ele é neutro. Ele sabe julgar, vai ser tipo um juiz sem... Ah, sou eu. Ou ser o juiz. Sem tossida? É. Então ele vai ser o VAR. É o Josef VAR. Perfeito. Bom, esse plano não é o único que eu tenho mesmo, então eu vou confiar em vocês. Vou deixar vocês aí organizando tudo porque eu já vou preparando a minha mala porque partiu... É o cruzeiro. Cruzeiro. Meu irmão. Isso não, meu irmão. Meu irmão, esse é o único jeito, cara. É o único jeito de fazer a sua irmã se hospedar aqui e fazer você parecer ser mais rico, né? Um pouquinho. Aí vai ficar um cara de rico, importante, né? Josef, isso é importante com uma roupa dessa dá a cor de um jumento molhado, um homem desse que anda todo marmotoso. Olha aí, que coisa feia, velho. Ei, seu malamanhado, seu fraco das feições, você me respeita, viu? Vocês ficam discutindo por besteira, eu já arrumei isso aí também, Joe, já arrumei isso aí também. Tem o terno do finado voo da gente que a voinha guarda até hoje. O patiló do voo! Tá pronto mesmo. Agora vai sobrar pra mim, eu vou ter que vestir roupa de defunto também. Meu Deus do céu, eu tava na estante rebocando a parede com areia de cemitério e não quer vestir a roupa do defunto. Meu amigo, vamos embora, vai dar certo. Faz teu nome, Cleio. Faz o nome. O terno entrou fácil. Agora é a parte mais difícil que é fazer Josepso parecer uma pessoa rica. Nossa, é que vamos fazer isso? Não é, né? Irmanos, irmãos, irmãos! Aí, tô bolado com essas fitas, mano. Assim, nunca manjei muito desses paranauê aí das declarações amorosas não, mano. Não tem que manjar nada não, Ramel. Ramel, vem cá, Ramel. Vem cá. Ramel, você só tem que ser você, cara. Você é uma pessoa que você não consegue nem fugir de você porque onde você vai, você tá. Tipo sombra, mano. Tipo sombra, você pegou. É só você ser você mesmo. É simples. Diga consigo assim, ó. Eu sou eu. Eu sou você. Não, Ramel. Não, Ramel. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, eu vou ganhar essa disputa. Afinal de contas, eu sou o oficial. Tu é das polícias, é esposo. Sabe o que é o imposto? Eu já falei que eu não gosto que me estivesse assim. Trisal, né, mano? Nós três é casal, pô. Mas este evento é um casal de dois. E você está fora do páreo, com certeza. Eu vou ensaiar, tá ligado? Eu não preciso. Já nasci pronto. Eu vou lá ensaiar, tá, irmãos? Eu vou ensaiar, vocês vão ver, mano. Tá vendo aí, Cleitinho? Um custam muitos, outros custam poucos. Cleitinho, eu vou dizer, velho, eu estava aqui pensando, será que essa irmã de Josefs é uma boneca mesmo, hein, velho? Quem é que sabe, né? Meninos, que presepada é aquela na lavanderia, hein? Vocês botaram um monte de roupa de cama dentro da máquina justo no dia que não é pra ligar a máquina. Minha filha, é porque nós vamos receber visitas. Mais despesa? Vocês não já estão satisfeitos com a multa do condomínio, não? Eu quero que multa. Isso é fake news, esse. É, né, fake news, né? Pois você saiba que eu estou muito decepcionada com você, viu, Anibaldo? Por quê? É porque eu tive que voltar por causa das coisas pra pular que o negócio me deixou lá. Exatamente. Esqueci. Gasgou, bugou. Vai, minha filha, a gente lhe ajuda, diga aí. Não é o nome daqueles carocinhos que ficam dentro da fruta que serve pra plantar? Cemente. Pronto. Achei a multa jogada na lavanderia. O que é que tem a ver tu achar a multa com cemente? É que eu cheguei à conclusão que cemente, demais, homem. Que isso, rapaz, minha linda, isso aí é invenção, a intriga da oposição, isso aí. Sabe por quê? Porque a gente já remendou, já está rebocado o que foi quebrado lá embaixo. Ó, essa história de mentira não dá certo. Eu tinha até me esquecido. Deve ser Sebastiana. Se arruma, se arruma, se arruma, se arruma. Sebastiana? É. Se arruma, se arruma. É Sebastiana. Diz que é sobrinha do Braguinha, irmã do José. Sebastiana, onde que é Sebastiana? Eu tô bonito, eu tô bonito. Eu tô bonito, a gente tem como não. Menino, mas que casão escalafobético, viu? Eu pensei que era a boneca, mas não que fosse a boneca do Choke. Sebastiana, eu sou a Severina, noiva do seu tio Braguinha. Muito satisfação em conhecer a senhora, viu? Mas me diga uma coisa, cadê o dono disso aqui tudo? Eu tô morrendo de saudade do meu maninho José Ebson. José Ebson? Esse é o dono disso aqui tudo? O dono disso aqui tudo, ó. Tudo isso aí, tá vendo? Eita, eita. É o jeito dela. Ela é um pouco diferente do descrito, né? Ela tem um pouco assim... Eu não vou ficar de costas pra ela não, que eu tenho medo. Eu, eu... O seu nome não era Jéssica? Sebastiana, poxa. Olha, meu Deus, mas você tem cara de Jéssica, viu? Não é que é cara de Jéssica, cara de Jéssica. Minha irmã! Seja bem-vindo ao meu palácio. Estão tratando bem a minha irmã? Estão cuidando direitinho dela? Mas a sua mulher merece. Já chegou? Não. Estou lá no Nordeste dançando chachado. Mulherzinha, um papelzinho de enrolar prego, viu? Não muda mesmo. Comigo é assim. Chegou com lezeira, leva a certeira. Chupa, José Ebson! Chupa, engole! Vocês se comportam? Eu boto todo mundo pra fora da minha casa. Desculpe, senhor. Claro, perdão. Mas menina, olha, vou dizer, ela é a mistura perfeita, assim, o cruzamento de uma paquita com o José Ebson, né? Chupa, menina, calou. Linda, minha irmã. E por falar em paquita, me diga aí, cadê prima Zefa? Tá viajando, mas se sinta em casa, Jéssica. Sebastiana, poxa, tu sabe que eu tô um ódio desse nome que maninha botou em mim? Tô vendo que esse negócio, essa história com nome aí, é de família, né? Eu vou é preparar um lanche pra vocês. E aí, mano, tá gostando da minha casa, do meu palácio? Olha só esse lustre, veio de Paris, diretamente para cá. O valor de uma casa, né? Caramba, José Ebson. Sinta-se à vontade no meu palácio. Quando tu disse que tinha as coisas, eu não imaginei que era assim, não. Tu estourou, ei, tu tá rochado, José Ebson. Fruto do meu trabalho, muito esforço, meu trabalho, Deus recompensa, né? Tá rocheida, tu tá rocheida. Ele é o cara, não é o cara. Ei, e aqueles ali, quem são? Nós somos seguranças. Seguranças? Seguranças. Seguranças? Ei, tu tá de segura... Tu tá de segurança, José Ebson. Seguranças. Ei, ei, ei. Minha irmã não é linda mesmo, né? Eu concordo com você, não é mesmo, viu? Ai, meu Deus, eu tô tão ansiosa, tô ansiosa. Bom, gente, quem é a gente? É a irmã de José Ebson, tá aí ela. Minha irmã. Meninos, vocês arrasam. arrasaram no enfeiamento dela. Irmã, ela acabou de chegar, chegou agora, ela já veio pronta assim, desse jeito aí. Ah, José Ebson, sua irmã, sua cara. Sua cara. Muito bom. Já tá sabendo do cruzeiro? Cruzeiro? Ih, irmã, ô José Ebson, eu achei que tu tava restaurado, mas não era tanto não, tu tá poderoso, José Ebson. Poderoso por quê, hein? A decisão está com ele. A palavra está com ele. Claro! O juiz! Claro! José Ebson é juiz! É juiz. E é juiz de quê? É juiz. Tu podia explicar pra ela como é que funciona e eu vou com eles ali em cima. Sim. Vai explicar. Explica pra ela, Daniel. Cuidado aí, viu? É minha irmã. Explica pra ela, nosso parceiro. Eu tenho que passar aqui as outras partes do jogo, eu tenho que passar pra eles aqui. Sem vontade. Eu fico no foguete, né? Eu te achei assim, sabe? Olhando assim, meio escalafobético, sabe? Mas o que é que tu tem pra falar pra mim? Sem contato físico. Vamos ali. Vai lá, feita de gol, vou lhe contando, vá. Vai andando. Vou lhe contando. Vai manjar, vai manjar. Ei, volta manjar. Vai, vai. Vou lhe falar uma coisa. Na verdade, o que a gente tava querendo era que você substituísse como se fosse a namorada de um dos maridos da Sãozinha, entendeu? Pra viajar nesse cruzeiro. E ela tem dois maridos? É, ela é muito amorosa. Ela tem muito amor pra dar. Que escalafobético, né? Isso. Mas, seu Ronivaldo, é porque eu não gosto desse negócio de mentira, não, sabe? Quando eu arrumei o namorado, ele mentiu pra mim, eu fiquei com a busca desse negócio de mentira. Não, mas não é mentira, não. Entenda, não é mentira. É como as atrizes fazem. Corre de atriz, você vai ser uma atriz, minha filha. Entendi. E além do mais, que você vai usufruir daquele naviozão do cruzeiro que o Joséveso tá bancando. Ô, seu Ronivaldo, o que foi? E já que você disse que eu sou atriz, porque você não treina um beijo técnico comigo. De gavar. Mas foi o seguinte, eu vou lhe apresentar a casa, os combos da casa, casa grande, bai. Aqui tudo é grande. É grande? Tudo é grande. Eu adoro coisa grande. Ui. Ai. Deus, eu tô tão nervosa que eu já tô ruindo até minha unha postiça. Não precisa, que a operação trisal em alto mar já está montada. Já tá tudo certo, tá no papo, hein? Dona açãozinha. Notícia ruim pra senhora. Esfunde. Ixi, Maria. Só tem notícia ruim nessa casa. Meu Deus. Tem uma moradora aqui dizendo que eu tenho que aplicar uma multa no nosso apartamento. Os Rony danificaram a pilastra da garagem. Tu não conta a história toda, né? Tu não disse que já foi rebocada a pilastra, não. Tu não fala que foi consertada já, né? Pois aí é que o caldo entorna, meu bichinho. Você deve ter contratado um serviço com material fajuto e o reboco caiu em cima do carro importado da vizinha do 506. Ai, meu Deus. Além de uma multa pro nosso apartamento, os senhorzinhos estarão devendo uma pintura na lataria do carro dela. Olha pra isso. Os senhorzinhos. Eu? Culpa sua, meu filho. Culpa sua, que foi você que rebocou. É, Cadão. Tu me pede um favor. Eu faço um favor pra tu e agora vou ter que pagar. Um favor não, meu amigo. Favor é favor. Acordo é acordo. a gente fez um acordo. Você ia consertar a pilastra pra gente e em troca a gente ia mentir pra sua irmã. Isso é verdade, José. Aura, não é? É verdade sim, viu? É verdade. Ele mentiu pra irmã dele dizendo que era rico, poderoso, mas na verdade ele é um almoxerifado. Aqueles auxiliar, Flachinho, ainda dorme no serviço. Eu vou lhe pegar, viu? É o que, José? Calma, calma, calma que eu posso explicar, Jéssica. É, Sebastiana, poxa. Você nunca mais mentiu pra mim, viu? Eu vou pegar minhas malas e vou voltar, viu? Vou contar tudo pro povo de lá. Lhe queimar. Viu, seu safado, mentiroso, vai nojento. Olha aí, Clêson. Eu sabia que ia molhar. Moiou. Não, 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 não. Não vai dar certo porque nessa vida tem jeito pra tudo. Deixa que eu faça. Sabe o quê? Eu vou tentar reverter essa situação com a Jéssica, viu? Essa é Sebastiana, poxa. Pô, rapaz, foi mal. Maroberto, não, Maroberto, não. O que foi? Maroberto, brother. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já achei de ser teu cunhado. Brother, não. Isso é muito. Me faz ter escrito. Acredita. Ai, gente, tô tão arrasada. Eu enviei, meu amor, toda aquela mala direta do CCC para as grandes emissoras de TV, nenhuma respondeu. Quem disse que não respondeu, Maninha? Olha, eu acabei de receber uma mensagem, o SMSS, mensagem do Boninho, do BBB. Boninho? Como assim? Boninho? Do BBB? Meu Deus, como assim? Tá aqui a mensagem. Ele botou aqui, soube dos serviços de massagem e queria uma parceria para os brothers. Não, 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 meu Deus. Mas, gente, como é que o Boninho ia escolher logo o nosso centro comercial para isso? Talvez porque você mandou a divulgação lá para a Globo e ele está pedindo aqui, ó, discrição. Ele pede discrição. Ah, deve ser para não ter um vulga com os fãs, né? Sim, é justo. Meu Deus, eu nunca fui tão eficiente em toda a minha vida. E ele disse que quer conhecer o C-C-C. E sabe o que isso quer dizer? Ele vai vir. Que nós vamos ficar ricos! Anota aí, Ronivaldo! Aí eu ganho! Faz meu nome, Ronivaldo. Agora, meu irmão, uma coisa que eu estou achando estranha, assim, porque eu sei que você é meu irmão, só que na lista de divulgação que eu coloquei lá não tinha o seu número de telefone. Como é que ele descobriu? Oh, velho, se o Boninho descobre a incerebridade, todo canto que ele vai, ele descobre aquela incerebridade muito importante, ele vai descobrir o meu tefelone logo no vadio. Eu soube, é importante. Você tem toda razão, Ronivaldo. Eu vou pedir a Josepso para organizar tudo lá no nosso centro comercial para receber ele. E então, esquece, vamos ser eliminados antes do paredão do BBB. Porque Josepso está de greve, Sousinha. Ah, meu amor, você não conhece Maria da Conceição. Você acha que eu vou perder uma parceria com o Boninho do BBB? Não. Mário Alberto, imagina aí. O BBB no CCC. Boa! Sim, o Big Brother. Tá, mas o que a gente faz agora? Eu tive uma ideia. Uma ideia? É, o Camiondo Leite. Olha que ideia. A gente faz uma prova dos patrões, para saber quem é o patrão do patrão. Tá entendendo? O Josepso disse que só vota se for um patrão só, não pode ser dois, tem que ser só um, na forma de uma prova. Você está dizendo fazer uma prova, uma prova do líder, do BBB, é isso? Sim, justo. Então eu preciso fazer essa coisa importante num lugar muito discreto e íntimo. Ah, tipo o confessionário? Não, no banheiro. Mano, 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 não tô entendendo nada, mano. Aramel, meu amor, você não disse que ia instalar a câmera dos Rony lá no CCC? Eu ia, né, mano? Mas não tô aqui entendendo nada desses manuals aqui, ó. Tá parecendo até que tá escrito em chinês, mano. Sãozinha do céu! Como é que você fez para mudar tudo aqui para os brasileiros, mano? Faz esse papel, Aramel. Oi, irmãzinha. Nós vamos precisar de você. Família, é para essas coisas, menos para dinheiro. Onde falo? Quem tá carantando dinheiro nas mãos de vaca rarra? Nossa, funcionário em greve, empregado de folga, o jeito é eu mesmo, vi buscar meu copo de leite, viu? Não! Que é o que, porra? Você é louco? Você comeu as mangas de sobremesa, se tomar leite agora você vai morrer, esposo. Você tá lá em coxa, eu falei para não me chamar assim. Aramel, meu amor, você não quer lá instalar as câmeras para os Rony? Eu cuido aqui do nosso marido 01, tá, meu amigo? Tá bom, né? Olá. Pelo menos alguém precisa trabalhar nesta casa, né? Já que hoje tá se sentindo um operário sindicalista. Ô, velho, segura a emoção. Vocês estão muito fome da emoção. Segura a emoção. Sente aí. Deixa eu te dizer, Sãozinha. Na verdade, a gente tá fazendo uma série de provas aí para escolher o líder do mês, entendeu? E você será a juíza. Essa ajuda que a gente quer. Juíza? É, moleza. Essas provas de linda é fácil. Eu já passei muito por isso. Eu já passei 12 horas dentro de um carro. No BBB? Não, na Marginal, em Papai Grande, Santos. Pé de Barujá. Engraçado que pobre adora uma gincana, né? Ô, pobre. Olha quem fala. E você? Tá com medo de perder. Você não quer porque você quer perder. Ah, gente, eu não sei. Essa coisa de ser juíza me deixa tensa. Eu tô tensa. Vamos acabar logo com isso. Fica tranquila, meu amor, que depois eu te faço uma massagem. Epa, epa, deixa de ser vergonheza. Olha só você. Você se aprante. Você se ajeite. E não é assim. A regra é clara. Não pode um competidor você ter caso com a juíza. Não pode. Só porque ela conhece o seu bial? Não sei se você sabe, René Paulo, mas eu já fui estagiária no RH de uma empresa. Por isso eu acho que essa prova deve ser com dinâmicas empresariais. Tá certo. Acho justo, acho justo e que vença o melhor. Ah, daí, Doni. Que eu lembre, a primeira prova é a prova da humildade. A humildade é comigo mesmo. Eu sou tão humilde que eu deixei ele primeiro, vai. Tá, eu vou primeiro pra acabar com isso mesmo porque eu tenho doutorado, conheço a nata paulista e, desculpa, acho que sou mais inteligente que os aqui presentes. Esse cidadão já devia perder pelo diabo e o ó, porque a humildade dele não veio. Concordo, Ronivaldo. Desculpa, Mário Alberto, mas suas palavras não foram nada ao meio dos meus queridos. Você está eliminado. Oi, Doni! Porra, 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 porra. Pera um pouquinho. Olha só, eu não sabia que já estava começando, que já estava valendo. Eu exijo outro teste. Outro teste. Por favor. Ok, ok. Eu adoro prova de resistência, eu sou boa em prova de resistência. Vai, senta aí. Chega, chega. Eu vou ter que ser resistente então e dar outra chance pra ele, vai. Vamos dar outra chance. Segunda prova da Ilha Deserta. Vocês têm que adivinhar quem o companheiro de vocês levaria para uma Ilha Deserta. Ronivaldo, vamos começar por você. Sim. Quem você acha que Mário Alberto levaria para uma Ilha Deserta? Claro que é tu. É a mulher dele? Ela é quem? Ela é eu? Não. Ah, desculpa, minha flor. Mas eu levaria alguém que soubesse construir um barco. Como é que é, Mário Alberto? Assim eu voltarei mais rápido para os seus braços, meu amor. Mário Alberto, deixa eu passar essa prova que eu sei quem você vai procurar numa Ilha Deserta. Tá, meu querido? Você está eliminado. Que trampo foi esse, mano? Ainda bem que nós é zica. Nós vai lá e... Pã! Protesto! 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 E lá, mano? Tá carregando uma placa de protesto, é? Não, meu amigo. É uma placa de trânsito. Prossiga. Tá vendo, não? E tá cara grosso, hein, mano? Comigo é assim, Aramel. Tu ainda não aprendeu, cara. Perguntou besteira, leva rasteira, meu amigo. Ah, mano! Quando é que tem os cabaqui lembrei de uma coisa, mano. Seguinte. Sonzinha falou comigo lá do tal das provas do líder. Tu tá torcendo pra quem, hein? Eu tô torcendo pro casal, lógico, né? Qual casal, mano? Jennifer e Clayson ficar lá no Paraguai e esquecer que a gente existe aqui. Oh! Pessoal, pessoal. Vamos dar início à última prova do CCC. Cadê a torcida do Mário Alberto? Certo! Esposa! 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 O que, o que, obrigado, obrigado. Vamos lá com isso que eu não tenho tempo pra perder e nem muito menos paciência. Vai, Sonzinha. Eu tô torcendo pro empate, porque só assim eu continuo a minha greve. Protesto! Protesto! Sentem aqui, meus amores. Sentem vocês, por favor. Vamos começar. Protesto! Nossa prova será de conhecimentos gerais. Ah, se for assim eu vou ganhar paz, viu? Porque eu conheço geral e a minha cabeça é uma ciclopédia. Isso! Vai ficar de enfeite na prateleira. Eu já sou mais rápido. Sou tipo a internet. É, que fica no fundo da sacanagem. Olha só, cara. Só pensa besteira. Esposa! Esposa! Como é que é? Desenvolva aí. Como é que vai ser esse negócio? Muito simples, Ronivaldo. Estão vendo esses sininhos aqui? Eu farei uma pergunta pra vocês. Quem souber primeiro, toca o sininho. Mas só depois da pergunta, ok? Esposa! Esposa! A boca, rapaz. Vamos começar. Primeira pergunta. Em qual batalha Alexandre, o Grande, morreu? Por favor, Ronivaldo. Na última! Na última! Pode ser a última. Ele não morreu? Ponto pra Ronivaldo. Perfeito. Tecnicamente... Isso é justo. Eu sabia. Isso aqui tá com problema. Mario Alberto, calma. Você tem mais uma chance. Segunda pergunta. Em qual estado está a estátua de Rock Balboa? Estado sólido. Perdeu! Ronivaldo está certo ponto para ele. Não, não, não. Renato, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Calma, esposo. Calma, mano. As pressão, mano. Calma. Calma. Você vai virar esse jogo, mano. Tu tem torcida, mano. Esposo! Esposo! Solzinha, a turcinha tá me desconcentrando. Isso é choro de perdedor. Aramel, meu amor, vamos ajudar ao Mario Alberto? Você pode continuar fazendo o seu servicinho? Tá bom, né, mano? Nós torce de longe, mano. Nós torce de longe. Eu quero saber qual é a desculpa dele agora. Mario Alberto, meu amor, mas essa é a última pergunta. Sua chance da virada vale três pontos. Ok? Virada. Como foi assinada a independência dos Estados Unidos da América? Por favor, Mario Alberto. Com a caneta? Errado, Mario Alberto. Você está eliminado. Ranivaldo, se você acertar essa, você será o novo líder. Ah, não, não acredito. Não acredito. Isso é muita humilhação, meu Deus. É uma pena, né? Acertou, Ranivaldo. Foi com uma pena que foi assinada a independência dos Estados Unidos. O Rivaldo é o novo líder. Eu sou o novo líder. Eu não acredito. Sago líder. Sago líder. Sago líder. Agora que eu sou o líder, o patrão, eu vou agir como empregado. Porque todo empregado gosta de quê? De férias. Então eu mesmo já começo me dando férias. Estou de férias. Como assim, meu amigo? Boninho não vai vir mais, não? Meu Deus do céu, a gente vai precisar fazer mais obra aqui do que galeria de arte. Estamos lascados. Por isso mesmo que eu preciso me repousar, me dar uma folga pra mim mesmo, pra livrar deste quebra-quebra, pra poder receber o Boninho e ter uma reunião com um homem importante, né? Hermano, ó, pode ficar tranquilo. Já dei umas olhadas lá nos monitor, mano. As câmeras tão funcionando à pampa, ó. Só não conectei as câmeras lá do banheiro, né, mano? Não tem problema, jovem. Eu, como líder, eu lhe digo que banheiro não se usa câmeras. É, na real, não botei no banheiro porque o José Ebsen mais cedo tinha usado lá e não dava pra entrar, né, mano? Tivemos a descrição do cliente, então por isso é melhor desinstalar todas as câmeras. Você é louco, mano? Tive um outro trabalho danado, mano. As câmeras tão lá, ó, tá tudo rodando, tudo nos 4K, mano. Mas o Boninho pediu pra ser indiscreto com os brothers. Ah, ele já mandou as mensagens, foi? Ah, foi. Ah, deixa que eu falo com ele, mano. Eu que indiquei e pedi pra ele entrar em contato. Peraí, como é? Tu conhece Boninho? Como é que foi esse negócio aí? Tu conheceu Boninho, hein? Ah, mano, Boninho é meu amigo, né, mano? Filho do Bonão, do BBB, né, mano? Sério? É, da baraca de banana da Brasilândia, né, mano? Muita merda, meu irmão. E desmantelou. Ah, eu perdo! E eu achando que era um cara importante, velho? E é importante sim, hermano. Ele tem o quarto maior de frutti da Zona Norte, mano. Meu Deus, mas ele falou pra mim que ia trazer os brothers. Os brother que trabalha lá, mano, que tava processando ele porque tava carregando as caixas pesadas, mano. Aí ele foi e trouxe o serviço de massagem pra cá, mano, pros cara relaxar, sacou? Vem cá, velho, e pra que essa descrição que ele pediu? Por causa da concorrência, né, hermano? Ele quer ser o primeiro hortifrute, hermano. A prestar esse serviço de massagem pros empregados. Ah, então pelo menos nós vamos ganhar dinheiro, né, com ele. Dinheiro, hermano? Não, hermano. Ele falou que é na parceria, mano. Ele vai pagar, mas vai pagar com as bananas, né? Ei, mas mudando de assunto um pouquinho, que como não vai ter mais reunião importante, né, o SEF não vai mais tirar férias, né, SEF? E vamos aproveitar que o SEF ganhou a prova da humildade e dos conhecimentos para o SEF aplicar no CCC e fazer uma faxina que tá precisando lá. Se vai lá no CCC, hermano, aproveita lá e já dá uma consertada naqueles canos ali embaixo da pia, mano. Porque por hoje, ó, eu já parei. Eita, porra, que porra é essa? Vocês estão querendo mandar em mim agora, é? É o seguinte, SEFinho. Ei, SEFinho, né? Zozó, Zozébson, tá entrando em férias. Chegou o meu tão sonhado momento. Eles estão em férias. E o CCC é todo seu. Fica à vontade pra fazer a faxina. Partiu. Férias. Não, irmão, calma aí. Não, irmão, também não faz essa cara triste assim, não, irmão. Chega a partir o coração, mano.